Olá, já não se fala mais em desenvolvimento sem sustentabilidade ambiental. Assunto em foco hoje com o secretário de meio ambiente da Bahia, Eugênio Spengler. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Silvana. Secretário, como é que a Bahia se insere nesse cenário de desenvolvimento e sustentabilidade ambiental? É um desafio enorme para o Estado da Bahia, levando em consideração as características climáticas, de biodiversidade, culturais e o desafio econômico, das vocações econômicas regionais aqui do Estado da Bahia. Contudo, há uma preocupação bastante efetiva do governo do Estado da Bahia, em parceria com o governo federal, com as próprias prefeituras, de garantirmos que o processo de desenvolvimento da economia do Estado considera essas vocações econômicas regionais, porque ela é a alavanca prepulsora do processo de desenvolvimento, que tem como característica importante o envolvimento das comunidades locais, que não há desenvolvimento sustentável sem o envolvimento das comunidades locais, na geração de trabalho, na geração de renda, na descentralização da renda, na descentralização da informação e do conhecimento e de tecnologias, assim como também não há sustentabilidade no desenvolvimento, se o modelo que for desenvolvido, ele não considerar a viabilidade econômica dos seus arranjos. Os arranjos produtivos, eles necessariamente precisam ser economicamente viáveis. E não pode ser deixado de lado a questão da sustentabilidade do princípio do equilíbrio com o meio ambiente. A questão econômica, a questão social e o equilíbrio com o meio ambiente são fatores preponderantes e fundamentais num processo de desenvolvimento sustentável. Falando exatamente nesse segmento, secretário, nós temos mais da metade dos municípios da Bahia no semiárido. Em termos de recursos hídricos, o que tem sido feito? Em especial, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cadastro de recursos hídricos aqui na Bahia. Primeiro, é fundamental, nós temos mais de 65% do território baiano na região do clima semiárido. Então, é uma região caracterizada por baixa intensidade de chuvas e, consequentemente, também com maiores dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento da atividade econômica, principalmente a agricultura, que é o que prepondera em todo o estado da Bahia. Do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, nós temos hoje o desenvolvimento dos planos de bacia. O plano de bacia é um plano que estabelece as diretrizes macros de planejamento para investimento futuro na bacia hidrográfica. Dentro dos planos de bacia, nós estamos elaborando o cadastro de usuários de recursos hídricos, isto é, identificando todas as pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, públicas e privadas, que utilizam-se da água no processo produtivo, que precisam captar a água, seja de rios, seja de água subterrânea, e, então, cadastrar essas pessoas para buscar duas coisas. A primeira, identificar se eles estão regularizados, isto é, se eles já possuem outorga de direito de uso de água. E a segunda, não estando regularizados, buscarem a regularidade junto ao órgão ambiental, que é o INEMA. E o terceiro, o segundo aspecto da importância do cadastro é a questão da cobrança. A lei federal e também a lei estadual determinam que todo usuário de recurso hídrico, toda pessoa que capta água e todas as pessoas que lançam efluentes em corpo hídrico, precisam pagar pelo uso da água bruta. Nós estamos já em discussão na região hidrográfica do Paraguaçu, Recôncavo Norte, Grande e Corrente, e também Salitre, para iniciar no próximo ano a cobrança pelos recursos hídricos e também pelo lançamento. Além do cadastro, dentro do plano de bacia está previsto o enquadramento de corpo hídrico, que vai determinar a qualidade da água que se quer no rio ou no reservatório, e também o balanço hídrico, que vai estabelecer o quantitativo de água. Quanta água nós temos no rio? Quanta água é necessária para garantir a vazão ambiental? Quanta água é necessária para abastecimento humano? Quanta água é necessária para a descedentação de animais? E, havendo excedente, havendo água ainda para uso econômico, nós vamos determinar para que usos econômicos preponderantes. quanto vai para a agricultura, para a irrigação, quanto que vai para a atividade industrial, quanto vai para a laver, quanto que vai para a mineração, quanto que vai para a indústria, os vários usos econômicos da água, organizando isso para que os vários setores possam atender, a partir da outorga, ter a disponibilidade de recursos hídricos. Além disso, através principalmente da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Governo do Estado, há todo um planejamento em cima da construção de equipamentos voltados para a reservação de recursos hídricos. Quer dizer, quantos açudes, quantos reservatórios serão necessários construir para captar a água no período de chuva, reservá-la para usar no período de secas. Então, esse é um trabalho que está sendo feito pela CIS, obviamente com a nossa participação. Isso também, em linhas gerais, as diretrizes para isso aparecem no plano de bacia hidrográfica. E o INEMA tem hoje uma das maiores redes de monitoramento da qualidade da água do Brasil. A Bahia possui hoje, sem dúvida nenhuma, em parceria com a Agência Nacional de Águas, com a Ana, instalado na Bahia, mais de 500 pontos de monitoramento da qualidade da água em águas superficiais, em rios e em reservatórios, que nos dá a condição, periodicamente, de sabermos qual é a qualidade desta água. E estamos aperfeiçoando, comprando novos equipamentos para aperfeiçoar ainda mais esse processo. Já, já, nós vamos falar sobre a requalificação dos parques aqui em Salvador e também sobre licenciamento ambiental. O Enfoco volta em Santos. Como é que sou você? Como é que sou você? Sou o Matheus de Gavaza. E aqui? Marcelo Gavaza. A gente é dupla de violões do Noz de Barba, do Caixa de Violões. Somos solistas atualmente. É. Fomos do projeto Mais Educação e da Escola Aberta aqui. Estudamos no Duque de Caxias também. Nem me imagino assim, sem música. Música, né? Nem me imagino se eu não tivesse conhecido Jair o Porto naquele dia, né, Jair? Eu fui de sala em sala. No que se inscreveram, a gente começou a dar uma lapidada, a ensinar escalas, partituras. E aí os meninos aí, ó, se deslancharam. Pra mim foi ótimo eles terem dedicado a música, assim. Do nosso lado a gente praticamente teve um objetivo. Então a gente viu a oportunidade, a gente mete os caras. Cada um tá fazendo a sua parte. Temos ajuda da direção do colégio. E sensibilizar os estudantes pra que eles possam perceber que eles têm uma importância. Na busca que eles estão querendo pro futuro. Assim, a música a gente parece incompleta, assim. A transformação que eu vejo em Marcelo e Matheus produzindo, aprendendo uma música por semana. Eles dormem quase três horas da manhã aqui, só treinando, treinando, treinando. Além, não tem nem muita dedicação. Que a música é praticamente o remédio da alma, né? Ah, eu me emocionei num dia, eu me emocionei. Logo os dois de frente, assim, ó. O povo fica assim, olhando assim no frente. Os meninos lutaram e conseguiram. Com todo o glamour, com o público maravilhoso. Como se eu estivesse tocando e sentando do lado de Deus, assim. É, o bem. Sente uma harmonia, um universo, assim, no nosso arredor, em paz. O governo do estado segue em frente, trabalhando em toda a Bahia para todos os baianos. Aqui em Bonito, na Chapada Diamantina, o novo distrito integrado de segurança pública vai unir as polícias civil e militar. Feliz, né, velho? Com a melhora da segurança, melhora o ânimo da gente, né? Em Paulo Afonso, tem a entrega de 200 moradias do residencial Celidone de Deus, beneficiando cada vez mais baianos. Mais, mais, mais. E em Luiz Eduardo Magalhães, o programa Saúde Sem Fronteiras já realizou vários exames para combater o câncer de mama. É saúde chegando mais perto dos baianos. Chegou de caminhão. Chocou o câncer de mama. Em Vila do Café, distrito de Encruzilhada, a nova estação de tratamento já garantiu água boa para mais de 10 mil pessoas da região. Eu quero é mais, ok? Governo do estado. Bahia, terra mãe do Brasil. Estamos de volta com o Enfoco e o nosso convidado de hoje é o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eugênio Spengler. Secretário, uma das preocupações dos moradores aqui da capital baiana é exatamente a requalificação dos parques. Pituassu, Abaité, o Parque Zoolotânico, o zoológico. O que a SEMA tem feito e vai fazer para modernizar, requalificar esses parques? Primeiro, nós tivemos um processo de requalificação muito grande do Parque São Bartolomeu. Foram investimentos de mais de 100 milhões de reais, relocação de mais de mil famílias, construção de vários equipamentos voltados para atividades culturais, de lazer, daquela comunidade, recuperação dos espaços, outros de lazer, a colocação de obras de arte e a Embasa com um programa que gradativamente vem garantindo uma melhor qualidade daqueles rios, porque ela está gradativamente também coletando os resíduos de esgoto e, portanto, isso por si só já garante uma melhor qualidade dos rios que abastecem aquela bacia e que tem uma importância grande, principalmente, para as religiões e culturas afros. E é lindo, né? Além da beleza cênica, além do impacto ambiental positivo que tem, tem também esse aspecto cultural religioso que é fundamental aqui para a nossa cidade e é importante que ele seja preservado para que esses ritos todos possam ser mantidos e, realmente, isso engrandece a nossa comunidade. Então, esse é um trabalho que já está sendo feito e, agora, como o Parque São Bartolomeu ele é do domínio da Prefeitura Municipal de Salvador, a Prefeitura já nos procurou, já existe um ofício por parte do secretário de Cidade Sustentável, solicitando que o Estado assuma, de forma mais definitiva, a gestão do Parque São Bartolomeu. Nós já estamos em tratativas, o processo já está tramitando e o Estado da Bahia, e a Secretaria do Meio Ambiente assumirá, de forma definitiva, a gestão do Parque São Bartolomeu, integrados com o Parque Abaité, com o Parque Pitoaçu e também com o Parque Zoolotânico Zoológico. Nós já estamos também em desenvolvimento do programa de revitalização do Parque Pitoaçu, que, inicialmente, o custo de revitalização do parque é de 31 milhões, que envolve o cercamento de todo o parque, a recuperação e despoluição da lagoa, a recuperação dos 16 quilômetros da ciclovia, a recuperação de todos os equipamentos de lazer que estão colocados dentro do parque, a construção de uma rampa para garantir acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. E é importante salientar que tem um grupo de atletas paralímpicos da equipe de remo, inclusive alguns que passaram ou estão na seleção brasileira paralímpica que treinam na lagoa, treinam remo na lagoa. A recuperação e ampliação da iluminação do Parque Pitoaçu e também a colocação de um sistema de vídeo monitoramento nos espaços de uso público ao longo de toda a ciclovia e outros espaços para garantir uma maior segurança para os usuários. Além disso, nós já tivemos três operações iniciadas no ano passado, uma no ano passado bastante grande e duas este ano, uma em fevereiro e a outra agora no mês de agosto, para recuperação e reintegração de áreas que foram invadidas dentro do Parque de Pitoaçu. O terceiro aspecto importante que já está no nosso planejamento é Abaité. Aí é importante salientar, eu tenho dito isso e as pessoas têm se assustado, o Parque do Abaité, o que nós conhecemos como Parque do Abaité, ele tem 13 hectares ponto 3, isto é, são 33 mil metros quadrados de área. Praticamente ele resume-se àquele calçadão e àqueles equipamentos de bares e restaurantes. Só para a comunidade saber, a Lagoa do Abaité não faz parte do Parque do Abaité, ela está em uma área privada, então nós já estamos estudando a possibilidade de incorporá-la ao parque, então lá também vai demandar uma atividade importante de recuperação, de restauração, cercamento do parque, colocação de sistema de vídeo monitoramento, a melhoria daqueles equipamentos de lazer e também uma ação mais efetiva em relação aos cuidados com a Lagoa, para que a gente possa ter de fato um equipamento também de maior qualidade. Por último, aqui na cidade, talvez o espaço mais procurado. O ano passado nós tivemos quase 800 mil visitantes ao longo do ano no Parque Zool Botânico Zoológico. Nós estamos com uma ação junto a algumas pessoas da iniciativa privada que têm interesse em investir no Parque Zoológico. Nós estamos com um programa de restauração e de recuperação de 100% do parque e ampliação de alguns equipamentos no Parque Zoológico. Eu quero afirmar aqui para a comunidade que nós temos mais de 1.600 indivíduos, animais dentro do parque, aves, répteis e mamíferos. Eles estão em boa condição de saúde, mas obviamente nós reconhecemos, o Estado reconhece que precisa de um investimento bastante efetivo na melhoria dos equipamentos e em algumas condições de uso. Então, isso tudo está previsto, são ações que serão desenvolvidas ainda ao longo de 2015, 16, 17 e 18 para que nós possamos chegar em 2018 com esses equipamentos ou integralmente recuperados e entregues à sociedade ou em vias de recuperação total. Há possibilidade de participação da iniciativa privada? Sim, nós estamos estudando e estamos trabalhando com essa proposta. Nós entendemos e temos uma compreensão e o próprio governador Rui Costa tem esse entendimento. Nós entendemos que a participação da iniciativa privada, ela nos garante efetividade e nos garante principalmente o investimento que, às vezes, o Estado carece. Então, a gente precisa, obviamente, estabelecer as parcerias. Tem vários modelos, tem manifestação de interesse, tem PPPs. Nós estamos vendo de que forma melhor a gestão dessas unidades de conservação desses espaços públicos sem quadro. Agora, secretário, falando exatamente da iniciativa privada, uma das grandes queixas dos empresários é o licenciamento ambiental. Muitos deles afirmam que era um licenciamento muito lento, o que causava entrave nas obras. E a gente sabe que houve uma série de ações para qualificar esse tipo de licenciamento aqui no Estado. O que foi feito e o que está sendo feito para que se tenha maior presteza e maior qualidade nesse licenciamento? Silvana, eu quero destacar algumas ações que foram estruturantes. Em 2011, nós, por uma decisão do governo, se criou o INEMA a partir da fusão do INGA e do IMA. Eram dois institutos, um responsável pela gestão de meio ambiente, outro responsável pela gestão de águas. E havia o entendimento da necessidade de integrar o sistema de meio ambiente com o sistema de recursos hídricos. E aí, uma das ações foi justamente a criar um único instituto para que a gente pudesse desenvolver processos mais integrados. E isso, de fato, deu níveis de agilidade em algumas áreas. Outras áreas ainda precisam evoluir muito. Na questão, por exemplo, da autorga, a gente precisa evoluir muito. Mas não tem dúvida nenhuma que o licenciamento, nós alcançamos índices de maior efetividade, de maior qualidade e também de maior agilidade na prestação de serviços para a comunidade. Outra ação foi a reforma de alguns aspectos da política estadual do meio ambiente, que criou modalidades de licença mais simplificadas, mais efetivas. E o principal avanço que nós entendemos que foi nesse processo é a análise dos processos de licenciamento em processos únicos. Mas é um desafio muito grande, porque o licenciamento ambiental, ele passa necessariamente pela necessidade de uma reforma profunda da legislação nacional. O Estado tem um certo limite de avanço, porque nós temos duas resoluções principais do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A resolução 01 do CONAMA, de 1986, e a resolução 237, também do CONAMA, de 1997, que estabelecem as regras gerais do licenciamento ambiental, mesmo que elas permitam que o Estado desenvolva outras modalidades de licenciamento. Mas elas estabelecem uma regra geral e elas precisam também serem atualizadas. Por que elas precisam ser atualizadas? Por dois motivos básicos. Primeiro, elas estão centralizadas num modelo antigo, de 1986, vamos combinar que nós não tínhamos internet. Se alguém falasse em georreferenciamento, seria preso, porque ninguém sabia o que era. Se nós fôssemos falar em veículo aéreo não tripulado, um vante que tira uma ortofoto, ninguém ia pensar que era alguma coisa da NASA para mandar alguém para a Lua, um satélite para o espaço, alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos esses equipamentos à disposição hoje de qualquer cidadão. Nós temos imagens de satélites de altíssima resolução à disposição de qualquer cidadão. Nós precisamos adequar os modelos e as formas de licenciamento a partir do acesso à informação e a tecnologias que nós dispomos hoje e que, há épocas, não estavam disponíveis. Essas informações, o que nós precisamos é georreferenciá-las e espaciá-las. No momento que nós tivermos esse mapa e com essas informações sobrepostas, nós saberemos quais são as áreas mais com vocação econômica maior para determinadas áreas e quais são aquelas áreas com vocação econômica que têm maiores níveis de restrição em relação a determinados tipos de atividades. O que facilita a tomada de decisão e cria uma condição de maior qualidade para o desenvolvimento do Estado e para o desenvolvimento de atividades. Nos permite direcionar atividades econômicas mais adequadas para determinadas áreas, por causa das suas vocações. Nos permite organizar a agricultura, a mineração, a geração de energia eólica, a geração de energia solar, a questão do turismo, a questão da agricultura, a questão da indústria a partir das vocações e a partir da caracterização territorial e também das caracterizações e dos interesses das comunidades locais. E claro que isso também dá maior segurança jurídica aos investidores. Dá maior segurança jurídica, dá maior segurança social, dá maior segurança econômica e com certeza maior segurança ambiental. Que aí nós temos o grande resumo do que é o desenvolvimento com equilíbrio ou desenvolvimento sustentável. Secretário, muito obrigada. Obrigado e a Secretaria está sempre à disposição. Obrigada a você também e a gente se encontra aqui no próximo Em Foco.